Hora da partida Deus é prova que o amor de Deus em nós existe Você irá partir suas recordações Aqui vão ficar Contigo em frente fazendo a obra que Deus te manda Sempre em oração por você meu irmão Esta igreja estará pedindo a Cristo para te guiar Deus passa e o Senhor irá confirmar E onde tu fores me guardará nas mãos o Senhor Tudo sofrerá pois o seu grande amor Se em teus caminhos tu fores fiel Assim ele falou Se permaneceres firme em mim Contigo estarei sempre até o fim E te levarei pra morar no céu A congregação de você meu irmão Vai sentir saudades Tudo isso é bom É a prova da nossa fiel amizade Enquanto aqui estamos Nós somos sujeitos A nos separar A peregrinação Da igreja na terra Em breve fim dará E quando chegarmos No céu não terá Mais separação Unidos a Cristo Todos estarão E juntos pra sempre Iremos ficar E onde tu fores E onde tu fores Me guardará nas mãos o Senhor Tudo sofrerá pois o seu grande amor Se em teus caminhos tu fores fiel Assim ele falou Se permaneceres firme em mim Contigo estarei sempre até o fim E te levarei pra morar no céu E te levarei pra morar no céu E onde tu fores E onde tu fores Te guardará nas mãos o Senhor Tudo sofrerá pois o seu grande amor Se em teus caminhos tu fores fiel Assim ele falou Se permaneceres firme em mim Contigo estarei sempre até o fim E te levarei pra morar no céu Contigo estarei sempre até o fim 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 Contigo estarei sempre até o fim